Ao te ver pela primeira vez eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E como esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito outra paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus E vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Feito um maremoto Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas Não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando Pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio Com meu pensamento Não adianta Não adianta Tentar te lembrar De outro jeito Se o meu coração O ama Até seus defeitos Não quer que eu esqueça Jamais de você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar Meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim Depois Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai Daqui do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai Daqui do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Não descansa E só acredito E só acredito Tanto viver por você E assim eu vou brigando Choro quando a saudade Choro quando a saudade Meu amor Chega o vento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Ela já chega bem cedo e me tira do sonho Faz um chameco e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim No piscar de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e ternura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Não piscar de olhos, tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga perdido, aborrecido na solidão